Eu digo, são três focos interpretativos. Eu tenho uma maneira carnavalesca de ver o Brasil, que é o Brasil da malandragem, que é o Brasil que a gente ouve até hoje, né? Ah, não adianta consertar, não tem conserto, nosso negócio é ninguém quer trabalhar, nós somos uma sociedade que leva com a barriga, deixa tudo pra amanhã. Essa é uma vertente interpretativa forte. Ela tem vantagens e tem desvantagens. Tem uma outra vertente que corresponde à regulamentação, ao certo autoritarismo, ele não aconteceu à toa no Brasil. Corresponde a quê? Corresponde a uma vertente do Caxias, etc., que eu menciono, a leitura do Brasil pedindo lei, pedindo limite, pedindo pessoas fortes, que até hoje acontece, e uma terceira vertente, que é o Brasil lido através do sobrenatural, do outro mundo, do parar o karma, da reencarnação, do lado místico, que também acontece.